Hoje um dia muito especial, gente, o primeiro ultrassom do baby, eu tô muito ansiosa, vocês estão ansiosas, deixa muito like, se inscrevam no canal se vocês querem continuar acompanhando essa gravidez, minha primeira gravidez, minha primeira viagem, minha primeira viagem, onde eu não sei nada sobre nada, entendeu, vou ter que estudar tudo sobre, tô aceitando dicas de tudo, e o like porque eu entendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo, querem ver mais, e me motiva muito, gente, além de tudo, me sigam no Instagram, Calaborse2, e se quiserem participar da rifa, lembrando que tá chegando o dia do sorteio, gente, então aproveitem, na hora que os bilhetes acabarem já era, então é limitado, então já garanto o seu, R$ 0,85 você pode ganhar R$ 5.000, isso mesmo, a senhora que tá vendo aí, você já pensou, mano, você compra ali uma rifa de R$ 0,85 leva os R$ 5.000, mas é isso, mulher e três ganhadores, aproveita o link na descrição, bora pro vídeo, gente? Meu, tô muito ansiosa, vocês vão ver aí, nossa senhora, foi o caos porque eu tive que fazer duas ultrassom e vocês vão entender o porquê que eu tive que fazer duas ultrassom. Mulher no médico, e foi tudo muito incrível, sabe, eu tava muito ansiosa, um sentimento muito louco, sabe, vocês não tem ideia, eu também iria fazer exame, gente, porque eu tô fazendo os exames, os dois acompanhamentos, como eu falei pra vocês, eu acabo fazendo o SUS, né, que é de graça, graças a Deus, e faço também pelo particular pra ter uma segunda opinião. Eu também passei no obstetra, achei todas as minhas dúvidas, ele foi muito amorzinho, me passou remédio, nossa, foi muito incrível, fiz coleta também de sangue, fiz coleta de xixi, fiz com vocês, inclusive, o xixi, porque a gente é mais que a amiga, as pessoas, inclusive, já se inscreveram aqui embaixo, se inscrevam aí, porque, minha senhora, sim, vou fazer xixi aqui com vocês, porque como eu falei que vocês vão acompanhar tudo, vocês vão acompanhar tudo, literalmente. E eu tava pensando, meu Deus, como que faz xixi nesse trocinho aqui, entendeu, e aí, enfim, eu sou uma pessoa, mulher, que eu não sei se vocês são assim, eu fico pressionada, tipo, se fala assim, ah, Carla, faz xixi e coloca nesse potinho aqui, com certeza o meu xixi vai ser tímido, ele não vai querer fazer, sabe, é uma coisa tensa, entendeu, aí eu fico preocupada, porque, tipo, meu xixi não sai, eu fico meia hora no banheiro, aí eu fico olhando pra porta pra ver se alguém quer entrar no banheiro, né, enquanto meu xixi tá tímido querendo sair, vocês são assim também? Eu fico ansiosa, eu sou muito ansiosa, e aí eu fico preocupada, e aí o xixi não sai mesmo, meu filho. Aí, enfim, demorou 20 mil anos que o xixi saiu, mas saiu, em nome de Jesus, amém, né, e os meus exames já até saíram, moleque, né, porque como eu disse pra vocês, esse vídeo tava gravado. Aí, eu já fui enchendo, mulher, com cuidado pra não fazer xixi na minha mão, né, que eu sou mestre em fazer cagada, aí eu coloquei, fechei, aí eles deram esse papelzinho pra se limpar, pra limpar o negócio também, aí eu já limpi, tipo, é um lençolzinho, sabe, um lençol, e aí eu tinha já tirado o sangue, e foi super tranquilo pra tirar o sangue, eu não gosto de tirar sangue, eu tenho agonia de tirar sangue, é, sabe a sensação? Não gosto, mas, enfim, eu já tinha tirado o sangue, graças a Deus, olhando se tava tudo certo, e finalmente tudo pronto, agora bora subir pro ultrassol, que eu tava extremamente ansiosa, até subi correndo, porque eu realmente tava muito ansiosa, não foi do jeito que eu imaginei, gente, porque depois eu vou contar pra vocês a minha experiência, mas tava ansiosa, né, mulher? Eu vi o coraçãozinho pela primeira vez, assim, eu acho que é gratificante, sabe, não tem, não tem outra coisa, sabe, eu tava muito feliz e muito ansiosa. Chegou o momento, gente, e, nossa senhora, gente, eu não imaginava que tava tão grande o bebê, como eu tive ovulação tardia, eu tô de nove semanas, só que eu não imaginava o bebê, tipo, mexendo, assim, com os bracinhos e tal, então foi algo muito emocionante pra mim, mas eu acabei, tipo, não tendo a experiência que eu queria ter, sabe, depois eu vou ter que comentar com vocês o porquê, né, depois eu falo pra vocês, mas, enfim, foi muito emocionante, fiquei muito emocionada, gente, porque eu realmente levei um susto, eu não imaginava que ele tava tão formadinho, assim, sabe, tipo, a cabecinha, a coluna, os bracinhos, sabe, ai, mulher, aí na hora que eu ouvi o coraçãozinho, meu coração literalmente parou, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Deus é perfeito, né, gente? Ai, Deus é perfeito demais, gente. Que incrível. Depois eu vou falar pra vocês o batimento, tudo certinho, tá bom, gente? Pra vocês saberem. Dizem que tem o batimento correto de menino e menina. Depois vocês comentam aí embaixo. Eu vou contar pra vocês depois quando eu chegar em casa. E aí, mulher, o que eu queria falar? Ah, vocês são dindas, né, madrinhas. Já comenta aí o que vocês acharam. Se vocês imaginavam que ele tava tão grandinho assim. Eu quero saber a opinião das madrinhas aí, né? Minha senhora, se você tá chegando aqui agora, já se inscreve aqui embaixo. Que você vai ser madrinha, tá? Mas a garota da playlist tá grávida, gente. É real oficial, né? Algumas fichas tão caindo aí agora. Porque tem gente que não acreditava que eu tava grávida até agora. Com a alteração fica tudo, mas, né? Enfim, mulher, depois eu vou contar pra vocês a minha experiência. Tenho muito pra conversar com vocês. Bora pra casa. É isso, minha senhora. Agora partiu casa. E depois eu converso com vocês sobre a alteração, tá bom? É isso. Vamos que... Vocês compram um chocolate ali, ó. Derretido, é abrindo. Balento. Ó. Ave Maria. E aí, gente, tô... Também comprei umas bolanchinhas, mas eu tô passando mal. Também isso aqui, ó. Meu estômago tá... Sabe? Tá desde manhã, na verdade. Não posso ficar sem comer. Tem muita coisa pra falar pra vocês. Então, deixa eu chegar em casa e aí a gente conversa. Ó, comprei esse biscoitinho aqui, ó. Deixa eu mostrar. Comprei esse biscoitinho. Ah, morto de fome. Olha lá. Comendo um negócio ali. Aqui, gente, ó. Comprei isso aqui. Depois de ter vendido a minha casa, meu carro, eu já coloquei a venda. Entendeu? Cento e vinte e poucos reais. Fora o outro que tem pra comprar ainda, que deve ser a mesma coisa. Caríssimo, minha senhora. Quem mandou engravidar, minha senhora? Quem mandou? Ó, só as consultas aqui. Gente, juro. Já deve ser aí dos mil reais. Sem brincadeira. Só nessa brincadeira de filho. Juro pra ver se tá tudo certo, né? Comeu na conta aí, no Pix. Eu tô fazendo a rifa. Eu vou fazer o Pix pro ganhador, é isso. Vai ter mais ganhador. Vai ter o segundo ganhador. O primeiro ganhador leva cinco milzão. E aí? Por oitenta centavos, mulher, isso faria a diferença pra você? Oitenta centavos vai te fazer falta? Então já garanta lá a sua sorte, porque nunca se sabe, né? Eu faço sorteio lá no dia da live, junto com vocês. Tudo bonitinho, né, amor? Isso. Isso sempre me ajuda. É isso. Então eu vou deixar o link na descrição. Isso que me falaram das fraldas, mas não tô levando susto com as fraldas, não, gente. Eu tô levando susto durante a gravidez já, tá? Os exames, é tudo muito caro. Ultrassol. Eu tô pensando quem tá grávida de gêmeos. Tem que tomar tudo em dobro, sabe? Coitados. É isso. Depois eu vou comer a minha bolachinha. E olha só os matos, gente. Eu moro no meio do mato. Gente, eu fui muito emocionante. Nossa, que dia, que dia incrível. Mas apesar de tudo, eu tive uma experiência um pouco ruim no particular, porque eles foram muito maçãs. Eles foram muito rígidos, tipo, em questão do celular. Eu tava com o meu celular e a moça veio, tomou da minha mão. Eu fiquei meio constrangida, sabe? E me senti mal, então eu fiquei meio estressada. Então eu acabei não sentindo muito o prazer ali do momento e tal. Tava muito curiosa. Foi tudo muito rápido. Foi coisa de, tipo assim, de dois minutos, gente. A ultrassom foi coisa de um minuto, literalmente. O Luiz ainda conseguiu gravar escondido. Eu vi que foi um minuto, literalmente. Foi muito rápido, muito rápido, gente. Muito rápido. Experiência não muito boa, mas essa semana, quando eu fiz ultrassom, eu tava com nove semanas. Essa semana, agora, eu vou entrar pra dez semanas. E aí eu vou ter outro ultrassom. Bora ver como que vai ser, né? Eu tô tendo dois acompanhamentos, gente. Tanto particular quanto o SUS. Eu gosto de ter as duas opiniões. Eu tenho a chance de ir no SUS, eu vou no SUS. E aí eu vou contar pra vocês a experiência, como que vai ser, né? Pelo SUS. Se vai ser melhor que a pagano. Porque eu fiz os meus exames também no particular, gente. Foi um pouco caro. Eu peguei quase mil reais, só pra vocês terem a ideia. Só pra eu fazer os exames no particular, né? Porque como eu tava um pouco atrasada pelo SUS, se eu fizesse pelo SUS, eles não iam me entregar os resultados no dia da minha consulta. Que é agora também, na semana que vem. E aí, provavelmente, ele vai marcar já morfológico, tudo mais. E eu queria estar com tudo em mão, sabe? Então eu preferi pagar. Porque pelo particular, eles entregam tudo no mesmo dia, o resultado, sabe? Então eu fiz tudo, todos os exames que eu precisava, eu fiz. Pelo SUS, eles me deram essas duas vitaminas aqui. O meu médico, ele já tirou do meu cardápio aí, semanal. E colocou esse aqui. Tem outro também que eu tenho que achar, que eu não achei ainda. Não tô achando por aqui. Vou ver se eu encontro lá pela internet. Mas é esse aqui, ó, gente. Bem carinho, inclusive, viu? Ele me indicou esse aqui, gente. Bem carinho, inclusive. Mas é completa, tem tudo. Ômega 3, vitaminas, vitamina D, vitamina B9. Tem tudo, sabe? Tudo que a grávida precisa. É carinho, mas é bom. Ele disse que não sabe por que o coisa ainda dá o ácido lá. Porque é bom quando você... É tentante e começa a tomar antes, né? Mas pra mim, por exemplo, não sou tentante e tal. Não tem por que eu começar a tomar agora o ácido gestante. Meu corpo não absorve, entendeu? Então não adianta nada. Os meus exames solicitados estão aqui, gente. Tenho outra consulta. Pelo particular, eu fiz, gente... Só a médica que era legal mesmo. Porque a atendente dela, que orientava a gente, é uma... Nossa, é muito chata. É muito chata mesmo. Essa que eu fiz essa semana, gente, foi uma transvaginal, tá? Agora, gente, o vídeo que tá passando aí pra vocês. Pra vocês verem de pertinho. Porque pelo celular não deu pra ver muito bem, né? Fiquei triste, imagina, gente. Porque pelo tipo que não sai o coração. Então se o Luiz não tivesse gravado, eu não teria, tipo, a filmagem do coração. E foi muito bom, porque eu fui dormir ouvindo o coração, gente. Eu juro pra vocês. É muito emocionante, gente. Ver que tem uma vida, assim, tipo, dentro de você, sendo girada, criando bracinhos. Ele já tem bracinhos, você vai ver? E ele mexe, 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 gente. Ele vai ser dançarino, tá? Ó as perninhas mexendo. Mulher. Ai, é tão lindo, gente. É tão emocionante, né? Como que pode? Uma coisinha tão pequenininha dessa. E, tipo, eu não imaginava, gente, que ele tivesse tão assim, sabe? Eu achei que ele não ia dar pra ver, tipo... Dá pra ver que é um bebê mesmo. Tipo, a cabecinha, a coluna, o bracinho, a perninha. Dá pra ver tudo, gente. Que loucura, né? É muito lindo, gente. Que lindo, mano. Deus, é perfeito mesmo. Aí, isso aqui eu já achei que era as bolas, né? Aí, eu falei, não, você é menino. Mas, né, não. É a placenta que alimenta. Deixa abaixo, deixa... Aí, fez assim, eu falei, pronto. É gêmeos. Minha família tem gêmeos, né, gente? Eu quero fazer outra ação pra ter certeza que não tem, gente, nada. Porque minha família tem gêmeos, aí eu fico meio assim, sabe? Meu HC já subiu muito rápido. E aí, mulher, olha lá. Ele tá grandinho, o Dindas. O que vocês acham? Comentem aí. Vocês ficaram felizes de conhecer o Baby. Que agora vocês estão tendo o primeiro contato, né? Vendo o Baby. E aí, veio o coração, ó. Que não dá pra ouvir, ó. Eu ia ficar... Fiquei muito triste, tipo. Dá bem que o Luiz gravou pra mim. Nove semanas, né, mulher? Como eu falei pra vocês. De acordo com a menstruação, era pra mim estar de onze semanas. Só pra vocês terem uma ideia aqui, tipo assim. Agora vai estar, tipo, dia de três meses. Como pra vocês verem que menstruação não é tudo, tá? Tipo, a data da última menstruação. Por exemplo, a minha última menstruação foi no dia 25 de outubro. Pra vocês terem uma ideia, quem estiver grávida comigo. Comenta aí embaixo. Foi dia 25 de outubro. A Pit morreu na semana, minha menstruação. Ela foi embora na mesma semana. Tipo, foi a mesma... Tipo, por isso que eu falo pra vocês. É muito louco. E aí, o bebê vai ser do mesmo signo que ela. Muito louco, né? Enfim. E aí, mulher? Aí, os batimentos dele tá, tipo... 173. Menininho, gente, já formadinho, sabe? A coisa mais linda do mundo. Foi muito emocionante. E se eu pudesse ficar lá o dia todo assistindo, eu ficaria. Tipo, real mesmo, gente. Que lindo. É muito lindo. Lindo mesmo. Eu nunca tinha visto nada de perto, assim. Eu nunca tinha visto nada de perto, assim. Eu tô muito surpresa, gente. Porque eu não esperava, mas a da ultrassom do SUS foi incrível. A moça foi muito gentil. Ela era carioca, assim. Nossa, um sotaque muito gostoso. E ela foi incrível, gente. Que mulher, viu? Minha senhora, que mulher. Me tratou super bem. Mostrou. E mostrou o coraçãozinho. Se animou comigo. Que mulher, gente. Incrível ela. Pelo SUS, ganhou 10 vezes mais do que o particular, tá? Eu tenho que defender aqui, porque realmente foi incrível. Eu não esperava. E uma coisa que eu também não esperava, gente. É que dava pra ver por cima. Sim, mulher. Não precisou fazer pelo transvaginal, né? Que é lá por baixo. Tipo, deu pra fazer já a ultrassom por cima. Que dá pra ver já. De tão grande que ele tá. Terminamos, gente. Finalmente fizemos os exames. Depois eu mostro pra vocês as fotinhas. Tudo bonitinho. O Luiz tá arregaçando ali. Amassando um sorvete. Eu tava com vontade de tomar algum refrigerante. E aí eu queria uma coca. Só que coca não pode, né? E é muito açúcar. Faz mal. Aí começou com vontade. Eu peguei o Guaraná. O Luiz pegou salgado pra ele, gente. Uma água aqui com gás. Luiz tá com fome, gente. Tá amassando ali o sorvete. E a gente tá aqui de frente, gente. Com essa coisa aqui. Eu amei, tá? A do Luiz, gente. Um amorzinho. Ela é carioca, né, amor? Sotaque. Um amorzinho, gente. Amei. Ela conversou comigo. Da hora. Eu gosto de gente assim, entendeu? Gente. Me chamou de gostoso. Gente. Da hora, sabe? A moça que fez o ultrassom comigo tá indo embora também, ó. Será que ela tá de quanto tempo? Será que essa moça tá de quanto tempo? Ela tava comigo, gente. Pra fazer o ultrassom também. Quanto será que ela tá? Que ela pegou até gestante também. Quanto que eu amei o sui, vocês não tem ideia. Nossa. De verdade. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Como eu disse pra vocês, a primeira foi ultrassom. Esse aqui já não precisou. Foi ultrassom mesmo. Por cima, tá? Ele já tá bem grande. Vocês viram lá, né? O que a médica falou. Que ele tá muito esperto. Tá mexendo muito, muito, muito mesmo. Vai ser dançarino ele. No outro ele já tava mexendo. Agora que ele tá mais esperto, ele tá mexendo bem mais, gente. Tudo aqui certinho pra vocês verem, mulher. E aqui tá as fotinhas, ó. Que eu tenho que levar pro médico também, semana que vem. E olha aqui, ó. Ele tava muito esperto, gente. Aqui ficou muito... Não dá pra ver, tá vendo? Como foi por cima, aqui não dá pra ver. Mas lá, pessoalmente, vocês viram, né? Dá pra ver direitinho. E ficou assim, gente. Ai, lindo demais. Eu amei os pelos suís, tá, mulher? Só pra falar aqui. Eu amei pelos suís. Foi incrível. Me tratou muito bem a moça lá. Minha gente, eu quero saber a sensação que vocês sentiram aí de madrinhas, né? Porque vocês são madrinhas. O que vocês sentiram? Agora vocês viram, né? Quem não acreditava que eu tava gravando? Porque tem gente que ainda não caiu a ficha de vocês. Agora que tá caindo, não é mesmo? Então, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu tinha esquecido de fazer a introdução do vídeo. Por isso que eu tô vindo aqui fazer com vocês. Eu tava muito ansiosa, gente. Vocês têm ideia. Eu tava muito, muito, muito ansiosa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Gravei tudo pra vocês. As duas ultrações. Foi muito difícil porque é proibido gravar. Então, eu tive que fazer na escondida, tá? Então, valorizei esse vídeo, gente. Porque, olha, eu sou muito educadinha. Eu só não gosto de ficar passando por cima de, sabe? Tipo... Mas eu queria registrar pra vocês, cara. Então, deixa o like, se inscreveu no canal. E até o próximo vídeo. Comentem o que vocês acharam da outra ação. Que eu quero saber. Se vocês acham que ele tá grande. Se vocês imaginavam que ele tá grande assim. E é isso. Atualmente, gente, vocês estão vendo esse vídeo. Eu tô indo pra 12 semanas, tá? Ainda não completei. Mas tô indo pra 12. Tô entrando na casa dos 3 meses real. Muito ansiosa pro chat de revelação. Pra gente planejar tudo juntas, sabe? Porque eu vou fazer tudo juntas. Só quem me acompanha aqui no canal sabe que eu realmente sou uma pessoa bem dedicada, sabe? Nessas coisas tipo festa. Eu adoro, gente. Eu tô muito ansiosa. E é isso. Tô animada pra compartilhar tudo com vocês. Sobre essa nova fase da minha vida. Já deixa o like, se inscreveu no canal. E até o próximo vídeo.